Música 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 O que é que há aqui? Tudo que tocava É tudo que tu esperia E a minha se compre Porque Como eu vou tocar A minha vida De ver Chico como uma chica que me sabe E a chica precisa tranquilo Devo se arrascar Porque é um bom A CIDADE NO BRASIL 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 AZshi A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A BEACH muita O que é só seguir vivendo, sei que nada cambiará Aún sem mim, um suelo mais feliz, um bom encontrei E ao partir de mim, não sei o motivo, não sei que te siga de mim O피 a gente está hoje em casa Aún sem mim, um golpe, um bom encontrei Aún sem mim, sem não ser um bom encontrei Onde o além da festa Aún sem me ol encontrei E não me engança, não me engança O que é isso? Eu vou decidir toda a minha vida A minha vida E o tempo, e o espaço Todo o marco que quisiste soñar Eu vou sentir uma nova ilusão De recordar que existe o amor Eu te pedi a escondiar 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 Eu te pedi a escondiar